Glória a Deus O que não chegou no coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado Pra você O que Deus fez até aí Só nos resta agradecer Mas até a certeza Do que não se pode ter Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores irão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer E coisas maiores irão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Aleluia Aleluia O que o olho não viu Nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado Pra você O que não chegou no coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado Pra você O que Deus tem preparado E Deus tem preparado Só nos resta agradecer Mas até a certeza O que não se pode ver Não limite a sua fé Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores irão Milagres acontecerão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Que coisas maiores irão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Corre o fruto da olhimeira de ti O justo me irá o mal Mesmo assim Eu confiarei em ti Corre o fruto da olhimeira de ti O justo medirá o pão Mesmo assim eu confiarei em ti Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio, eu creio, eu creio em Deus Eu creio em Deus Diga, eu creio em Deus Eu creio em Deus Eu creio em Deus Aleluia Mãe Deus